É, eu pausei. Eu vou mandar o link do YouTube para o restante que não conseguiu entrar. Agora eu vou retomar o TeamViewer de vocês. E quem não conseguiu entrar pelo TeamViewer, daí eu acho que o Hangout vai servir. Daí multa o Dolby, vou jogar no chat lá de vocês. Vamos nessa. Deixa eu tentar agora achar a introdução. Fazer uma breve introdução sobre mim. Bom, primeiro de tudo, está o nome aí no chat do Dolby e também aqui no primeiro slide, menos do Grind, porque foi o primeiro nome que a minha partição teve antes de se unificar e voltar a se chamar Card Room. Meu nome é Heinfer Céssio de Oliveira, mais conhecido no online como HCO. Comecei a jogar pôquer ali por volta de 2010. e ao final de 2010, começo de 2011, me especializei em sitting goals 4,50, 180 players, onde obtive bom resultado, sendo o segundo melhor player em ROE, naquela época, do mundo. atingiu um ROE de 85% na época, nos 4,50, 180 players, uma boa amostragem para a época, porque não havia jogadores que volumassem tão sick, então 2.500 games era equivalente a mais ou menos uns 5, 6 meses de grind na época. E para aquela época era bastante, já dava para ter uma amostragem, uma confiabilidade do ROE bem boa. Então, atingi cerca de 85% de ROE, algo como 8 mil dólares de lucro. E, simultaneamente, nesse momento, eu também comecei a grindar live. Eu grindava live, comecei jogando alguns MTTs e alguns home games, e naquela época obtive bons resultados, tanto em MTT live, como home game, cash game. E logo que eu consegui criar um break hall sólido, apareceu uma oportunidade de jogar cash game live, que tinha aberto um jogo novo lá na casa de Curitiba, R$0,50, R$1,00, com frentes de R$100,00. Comecei a jogar cash game live logo de cara, gostei bastante da modalidade. Foi uma modalidade que me dei muito bem, consegui matar o field naquela época, e consegui construir um bank hall bem sólido. E, à medida que eu fui construindo o bank hall, também começou a surgir o mesmo jogo, só que um 2 nessa casa, que era a confrrente de R$200,00. Obviamente, assim que eu atingi o bank hall, bem confortável, migrei logo para o 1,2, logo de cara, que abriu, e também consegui bater o field ali com bastante facilidade. Batendo esse field de 1,2 com bastante facilidade, com frentes de R$200,00, R$300,00, mais ou menos, em média, que é o percentual. Foi questão de três ou quatro meses, surgiu o 5 no botão, nessa mesma casa. E eu comecei a frequentar esses jogos de 5 no botão. E também consegui bater os jogos de 5 no botão com extrema facilidade. Sentava com entre R$500,00 e R$1.000,00 na mesa, e me consolidei regular desse limite, limite que, provavelmente, de todas as variantes do pôquer, é a modalidade que eu mais grindei e que mais tem resultado em rate, em DB barra 100. Então, eu me consolidei ali como profissional, grindando esses jogos de frente de R$500,00 a R$1.000,00, e simultaneamente, no online, eu continuava a bater os R$450,00, R$180,00, só que tinha, vamos dizer assim, diminuído um pouco o meu volume por conta do grind do live, que sempre foi o meu main game. Nessa época, eu comecei a bater o jogo online, eu também comecei a adicionar alguns MTTs na minha grade. Consequentemente, fui me dando bem também nos MTTs ali, micro e low, e logo começaram a aparecer os resultados. Só para checar, para ver se está tudo ok, a galera do Dolby está me escutando e visualizando bem. Se tiver, manda um ok aí no chat, um alô, alguma coisa. Beleza, então vou prosseguir. Então, eu comecei a adicionar MTTs micro, e também ali naquele ciclo, né, de amigos ali dentro de Curitiba, comecei a ficar... comecei a ficar bem conhecido por grandes nomes do poker brasileiro hoje em dia. Quando eu conheci, por exemplo, o Luan, que é um dos donos da Card Room, o Luan me conheceu, a primeira vez que ele foi jogar na casa de poker onde eu grindava, ele me conheceu jogando o Cash Game Live. Ele chegou lá, foi conhecer a casa, e eu já era regular dos Cash Games Live. Então, conheci vários jogadores tipo Luan, The Nerd Guy, Vitinho, Dzei, Pevigar, Alex Gelinski, Kremant, Nutrim87, e esses jogadores acabaram que depois Daniel Almeida, Rei Alisson, Neville Ui, e dentre vários outros ali que nesse cenário ali do poker online em Curitiba é muito forte, e eu tive o privilégio de fazer amizade com quase todos os regs desse limite. Então, à medida que eu fui grindando e batendo, por exemplo, o 5 no botão com extrema facilidade, me consolidei ali como regular, obviamente fui fazendo amizade com regs esporádicos do online que iam e sentavam na mesa de Cash Game. Obviamente, começava a trocar informações com eles e fui ficando conhecido até que em dado momento, tanto no online quando eu já bati absurdamente os 4,50, 180 players e MTT até 11 dólares e também simultaneamente bati o 5 no botão ao vivo. Fui convidado para jogar para o time do Yuri, que é o The Nerd Guy, fui convidado para jogar para o time do Alex Gelinski e simultaneamente o Crema Kaká Remate ou Cremate, como alguns chamam, o Thiago Crema, me convidou para fazer parte da line-up da Farbet. Então, eu logo de cara tive um leque muito grande de opções e pude escolher entre esses times, todos eles, começando já a jogar tudo até 215 dólares e optei nessa época de 2012 pela Farbet por questão de comodidade na época eu tinha mais proximidade ao Crema do que do Yuri então eu por amizade por comodidade que o Yuri por exemplo eu teria que grindar no QG lá deles e a Farbet eu podia grindar de casa e também número de games essas coisas a Farbet era mais maleável então eu optei por ingressar na Farbet ingressei na Farbet e porém eu continuei jogando o Cash Game Live porque eu ganhava um bom dinheiro grindando live eu gostava bastante de jogar live e nesse momento também fui convidado para jogar para uma casa de Curitiba um jogo de Cash Game Live muito mais caro do que eu era acostumado a jogar por 40% do lucro e a casa me estaqueava com um rebaio limitado quando eu quisesse então eu comecei a jogar esses jogos que sempre começavam como 25 no botão e logo depois quando a galera ia entrando no ferro se tornava 50 no botão e ao final da madrugada sempre virava 50 no botão com boi de 100 ou seja todo mundo que puxava um pote o último pote deixava 100 como se fosse um escuro e daí o limpe da mesa no caso seria 100 e o raise mínimo 200 reais então eu comecei a jogar nessa nessa casa e esse jogo formava cerca de 3 vezes na semana e fora esses 3 vezes na semana eu grindava daí repartia em grindando online e cash game por conta o 5 no botão bom cash game de longe foi e é a modalidade onde eu tive mais resultado com certeza é o lugar onde eu tenho mais dinheiro ganho me sinto mais confortável de jogar também consigo vamos dizer assim a nível de Brasil bater qualquer fio de cash game live no limit texas hold PLO jogo um pouco mas não me sinto confortável em jogar stakes 25 no botão mais caro ou maior jogo no máximo até 10 no botão em alguns momentos assim quando vou dar um tino um 20 no botão e online já grindei tudo até 215 cheguei em algumas épocas de scoop WCUP jogar alguns eventos 320 tenho resultados em quase que toda a grade que eu grindei então eu tenho FT em em 109 dólares tenho cravado em 109 dólares já cravei o The Big 55 já peguei segundo no The Big 55 já cravei The Big 44 já peguei quarto no Big Air 22 já cravei o The Big 11 já peguei segundo no The Big 880 já cravei o The Big 440 já cravei The Big 330 já cravei o The Big 550 já cravei todos os 6 Max do micro até 75 dólares já cravei quase todos torneios regulares com o ReBuy já cravei 11 ReBuy Action Hour anyway tive diversos resultados então aqui algumas fotos jogando Cash Live aqui as fichas brancas são de 1 real vermelha 5 reais azul escura 10 reais azul clara 50 reais verde 25 reais aqui a mesma coisa aqui a vermelha é 5 reais a verde é 25 a preta são 100 reais aqui a mesma coisa vermelha 5 reais preta 100 verde 25 reais mesma coisa mesma coisa torneio Live joguei muito pouco até hoje mas joguei CPT já joguei umas duas ou três vezes BSOP já joguei Paranaense já joguei alguns eventos 100k garantidos 200k garantidos mas não tive nenhum resultado expressivo já fiz algumas mesas semifinais mas nada nenhum Big Hit assim no Live até porque eu nem tenho uma amostragem muito grande eu vou ter no máximo uns 20 torneios Live tops já joguei bastante desses baratinhos mas eu nem conto isso como torneio Oi, pode falar na Liga Curitibana na Liga Curitibana de Pôquer no CWB no Antigo Literário no Presidente eu joguei já joguei no Jockey Club e jogava pela casa daí na Vicente na Vicente Machado onde era o jogo mais caro aqui é um evento 200k que eu tava aqui na direita sentado na mesa aqui é um BSOP tô aqui de boné bom maiores hits no online foram The Big 55 a cravada 17 mil dólares Big 55 segundo lugar 12 mil dólares Big 11 cravada 11 mil dólares e diversos hits entre 1k e 10k dólares e quando eu falo diversos é tipo diversos mesmo devo ter mais de 20 hits 20, 30 hits nessa nessa faixa bom aqui tem um dos meus melhores dias eu acho que é um dos piores melhor dia em SNGs que eu já tive foi em 4,50 foram 3 cravadas em um dia outras FT's e ITM's cerca de 725 dólares up em um dia pior dia nos SNGs que tive foi algo em torno de menos 300 dólares jogando vários formatos mesclados melhor sessão de cash game live foi muito próximo de 8 mil reais up um dia que o jogo tava caro 50 no button Curitiba cash na Vicente apesar de ser 50 no button os jogos não eram muito deep stack então eu sempre fazia sessões muito curtas então ganhava com frequência mas era sempre ganhos vamos dizer assim relativamente pequenos em relação aos blinds sempre ganhos 2, 3, 4 mil reais ao dia então eu tive alguns dias ali entre 6 e 8 mil reais mas o melhor deve ter sido 8 ou pouca coisa mais que 8 mil reais pior dia de cash game live também foi algo como 5 mil reais down era um field bem soft então nunca tive um dia desastroso assim e foi também o dia que eu perdi meu maior pote que eu disputei nesse limite jogando nessa casa foi jogando um 25 no botão eu perdi um pote de 9.500 reais melhor dia de jogo online foi o dia que eu também tive meu maior hit algo muito próximo de 18 mil dólares up que foi a cravada do The Big 55 mais alguns ITMs e o pior dia de jogo online foi em época de WCUP algo como 3.800 dólares down um dia esse aqui é meu gráfico em julho de 2014 logo após a cravada do Big 55 esse daqui é um gráfico logo após o WCUP que eu dei uma tacada no WCUP e obviamente não foi das melhores um WCUP para se esquecer que é um gráfico filtrado entre buying de 2 e 55 dólares cerca de 70 mil dólares up e esse último gráfico foi de outubro do ano passado eu nunca fiz questão de vender coach nunca fiz marketing eu acho que por conta disso também a galera não me conhece muito aí e meu main game sempre foi cash game live então também por esse outro motivo eu passei grande parte da minha carreira brindando live então não sou também aquele rato do online eu prefiro ter um ad maior e ter mais resultados no cash game live e também por conta de privacidade segurança e não ter preocupação alguma em fazer marketing da minha imagem eu deixo meu meu chart quase que sempre bloqueado naquela época ali eu desbloqueei tirei o print e bloqueei de novo então desde lá não bloqueei não desbloqueei de novo porém 2015 apesar de eu não ter tido nenhum big hit muito grande por conta de não não estar grindando no mtt mesmo esse ano eu tentei estudar mais cash online e sng turbo de fio de baixo então praticamente mtt eu não grindei muito mas todos os meses de 2015 eu fechei positivo na stars então o último print com certeza atualmente o gráfico está bem melhor do que estava nada espantador nada muito além daquilo mas 2015 todos os meses eu fechei up então com certeza está um gráfico mais sólido e provavelmente eu esteja no topo do meu gráfico bom essa é minha breve história resumindo daí também um pouco do online tive coaches dentro da 4bet com crema Jamie Walter Will Arruda FViana PowerPokerBR sou amigo bastante amigo do Vitinho VZI que é irmão do The Nerd Guy que é o Yuri por consequência tenho contato com o Yuri mas não sou brotherzaço dele bom regs do online pelo menos de Curitiba eu conheço todos e tenho amizade com quase todos bom e é isso e hoje eu vim falar um pouco para vocês de um assunto que em primeira instância não parece ser muito forte dentro do poker é um assunto que várias pessoas e também profissionais ignoram porém acho que é um assunto extremamente válido um assunto que com certeza pode gerar um edge absurdamente alto para todos aqueles que desejam traçar um caminho de profissional um caminho vencedor dentro do poker então hoje a gente vai falar sobre mindset vamos falar um pouco sobre foco e também obviamente falar como gerar uma vantagem competitiva nesse meio de vocês tentando puxar um pouco do foco do mindset especificamente para o poker como que vocês devem lidar como que vocês devem agir para atingir o sucesso de uma maneira mais rápida e mais sólida possível então vamos começar primeiro de tudo o que é mindset para explicar o que é mindset eu acho que a forma mais prática é pegar a etimologia da palavra mind vem de mente e set de configuração então mindset é nada mais que uma configuração da mente ou a maneira que você vê o mundo a maneira que você personaliza aquilo que está dentro do teu crânio do teu cérebro então por que essa aula deve ser uma aula que todos os jogadores de poker deveriam ter não digo nenhuma aula diria mais como uma conversa informal sendo que uma conversa quase que unilateral eu mais falando e vocês mais escutando mas em dado momento vocês vão poder sim dar a opinião de vocês e fazer algumas observações por que o mindset é tão importante por que no poker o mindset é válido por que na vida o mindset é válido bom o mindset nada mais nada menos que tentar configurar a tua mente dentro do poker vamos dizer assim tentar deixar a tua mente mais suscetível a tua evolução e ela mais aberta a você tomar o melhor caminho possível para alcançar o teu objetivo então logo de cara por vocês estarem aqui me escutando por vocês terem ingressado aí num time de poker logo de cara eu tenho certeza que grande parte de vocês que está aí me escutando não tem como meta por exemplo bater meta de vida dentro do poker ali bater os limites sei lá micro stakes eu quero ser um top player do 1 dólar 180 players quero ser um top player do sei lá 2,50 90 players quero ser um top player de MTT até 5 dólares acho que todo mundo que está num time está para evoluir com certeza aqueles que estão entrando de cabeça e que querem se profissionalizar fatalmente estão mirando no high stakes no mid stakes ou pelo menos num stake que dê para nos seus padrões de vida ter uma uma boa vida uma boa qualidade de vida conseguir sustentar uma família e se sentir seguro financeiramente então para isso nada mais lógico e adequado é a gente falar quais são os melhores caminhos para que você consiga atingir esse teu objetivo e qual a maneira mais rápida também de você chegar a esse objetivo então eu gosto de fazer uma uma metáfora assim ou uma analogia eu acho que cabe melhor a palavra e perguntar o que que o mindset tem em comum com mapas e quando eu falo isso por que eu associo muito o mindset a mapa fazer uma pequena ilustração quando queremos sair de um dado pontuar e nos deslocarmos até um dado ponto B qualquer mapa serve ou seja deixando um pouco mais claro essa pergunta para vocês se vocês estão em Curitiba vamos supor uma cidade que é relativamente grande se vocês estão lá em Curitiba e vocês querem sair do sítio cercado e ir até as mercês vamos supor qualquer mapa de Curitiba vai te ajudar a sair de um dado ponto A e chegar a esse outro dado ponto B acho que não por exemplo se você pegar o mapa sei lá do relevo de Curitiba saber qual são os pontos mais altos e mais baixos não vai ser tão eficiente para poder te levar de um ponto A até um ponto B se você pegar um mapa do clima de Curitiba talvez também não seja tão eficiente para te levar de um dado A ao ponto B ou seja saber em que canto da cidade vai estar mais mais calor ou mais frio assim vamos dizer então qual mapa seria o melhor mapa possível para você conseguir se deslocar de um ponto A até um ponto B com uma maior eficiência com uma maior velocidade seria efetivamente o mapa das ruas de Curitiba e também alguns dados ali de quais vias são rápidas quais não são onde está congestionada onde tem a melhor pavimentação etc então é isso que eu quero vir aqui a mostrar para vocês com essa conversa sobre mindset tentar dar o melhor mapa possível para que vocês consigam sair do ponto A onde vocês se encontram ou seja o microlimits a carga de ruim em si e chegar até um dado ponto B possivelmente o High Stakes de MTT High Stakes de Cash Game High Stakes de MTT Live Anyway Mid Stakes ser um reggae sólido de Mid Stakes ou coisa do tipo então antes de mais nada gostaria logo de cara antes de finalizar o coach agradecer a todos vocês de estarem aqui me escutando com certeza fico muito feliz em poder ter esse tipo de conversa e é algo que a cada dia me faz ser uma pessoa um pouco melhor e quando eu comecei a dar esse tipo de onde assim de coach tanto teórico quanto informal dentro da minha partição eu não tinha habilidade nenhuma de oratória não tinha didática alguma e com certeza a Card Room de modo geral vocês principalmente os alunos me ajudaram a evoluir me ajudaram a melhorar a maneira com que eu falo minha oratória minha didática minha dinâmica com certeza tenho muito que evoluir mas uma pessoa que tinha zero de oratória e zero de didática tenho certeza que estou gostando muito é muito prazeroso para mim no momento poder conversar dessa maneira com pessoas tão sedentas pelo conhecimento tão tão ambiciosas tão com vontade assim de aprender algo então vamos lá né vamos começar a falar um pouco sobre quais os caminhos cada um deve tomar dentro do pôquer e quais são os caminhos que eu julgo ser os mais rápidos e quais os caminhos que cada um vai poder seguir antes de mais nada queria deixar claro também que no pôquer a gente tem que tomar um certo cuidado que acho que grande parte dos brasileiros principalmente acabam cometendo eu acho que lá fora a galera é um pouco mais voltada tem uma educação financeira um pouco melhor então acaba não cometendo tantos erros quanto os brasileiros de modo geral que são além de estar num país vamos dizer assim desprivilegiado também não tem uma educação financeira muito legal então primeiro de antes de mais nada queria deixar claro que nem todo mundo no pôquer pode trilhar os mesmos caminhos e esses caminhos vão depender diretamente do background que cada um vai ter ou seja vão ter jogadores que vão poder trilhar o caminho dos famosos big hits aqueles caras que curtem eu quero acertar o Sunday Million eu quero acertar o Super Tuesday eu quero acertar sei lá o Sunday 500 queria acertar o The Bigger 109 alguns jogadores vão poder trilhar esse caminho de uma forma 100% tranquila 100% segura sem correr vamos dizer assim nenhum nenhum malefício sem o pôquer lhe causar nenhum malefício porém outros jogadores por conta do background não vão poder logo de cara entrar nesse mundo de big hit entrar nesse mundo de querer dar grandes hits querer acertar um Sunday Million da vida etc e eu acho que esse com certeza é um dos fatores que faz com que grandes jogadores de pôquer brasileiro acabem desistindo no meio do caminho ou até mesmo sofrendo grandes impactos negativos por conta dos contras que o pôquer pode lhe causar e como seria o background e qual seria as opções da pessoa que não pode trilhar esse caminho de big hit acho que no Brasil a gente sempre acho que desde pequeno é acostumado com uma mídia muito sensacionalista das coisas tudo ou é o máximo ou é uma tragédia nada é visto como algo balanceado e no pôquer não é diferente a medida que as mídias cresceram e começaram a divulgar pôquer a galera começou a conhecer o pôquer de modo geral também tem a nossa mídia de pôquer que vive destacando os grandes resultados da galera porém aquilo ali é nada mais que uma vitrine nada mais que o palco tudo que acontece por trás do palco os bastidores ninguém vê então a galera principalmente os brasileiros não é mistério que por exemplo os brasileiros não tenham grandes jogadores de cash game online nem live por conta de de que a nossa cultura desde sempre dentro do pôquer foi muito voltada para a MTT é vamos dizer assim um sonho americano dar o big hit ficar rico e isso daí a gente já vai se estabelecer como grandes jogadores de torneio vou começar a correr o circuito live e vou estar disputando sempre prizes de milhões de dólares e não é bem assim que acontece acho que erroneamente os brasileiros acham que pôquer é MTT e só isso só tem um caminho válido e é só MTT e o que interessa dentro de MTT é o big hit é muito raramente você vai ver jogadores querendo ser por exemplo top regs de uma grade sem variância querendo somente ganhar ali algum um bom salário mensal todo mundo não está me mirando em dado momento que ele vai poder estar jogando o Sander Emilio em dado momento que ele vai poder estar dando os tiros no W Club etc não culpo vocês isso já é algo vamos dizer assim que transcende todos os brasileiros acho que está isso está dentro da cultura do brasileiro querer sempre aquele algo especial aquele algo místico então eu queria mostrar que o pôquer não é assim e o pôquer não tem que fazer vocês sofrerem para que um dia vocês alcancem a glória vocês podem sim fazer o pôquer se adaptar à vida de vocês e não vocês adaptarem a vida de vocês ao pôquer e o que acontece quando as pessoas tentam adaptar a vida delas ao pôquer é que muitas vezes elas se frustram ou acabam tendo grandes desilusões nesse trajeto que é tão dolorido para certas vertentes dentro do pôquer tem algumas que vocês vão passar por um caminho mais árduo de estudo tem outras que vocês vão passar por um caminho mais árduo de game tem outras que vocês vão passar por um caminho bem chato vamos dizer assim de grandes oscilações obviamente dentro de todas as vertentes do pôquer com toda certeza a vertente que tem mais oscilação é o MTT então hoje eu não vim aqui nem falar para jogar ou não jogar MTT ou jogar ou não jogar Cash Game ou jogar ou não jogar SNG mas eu vim aqui esclarecer os diversos caminhos que podem ser tomados dentro do pôquer e tentar clarear a mente de vocês para que cada um siga o melhor caminho e sofra o mínimo possível com o esporte pôquer que sim é um baita esporte da mente é muito desafiador com certeza tem muito a agregar na vida de todos vocês por experiência própria por exemplo era antes de começar minha rotina dentro do pôquer eu fazia bom eu fazia cursinho fazia cursinho ambos depois fiz fazer cursinho positivo depois me ingressei em cursinho preparatório para a escola militar Itaimiafa passei em diversos vestibulares passei na UEPG em engenharia de computação passei na UTFPR em engenharia de computação na Unicamp em engenharia de software na UEMP em sistemas de informação passei passei acho na UEL em engenharia de software também não tinha engenharia de computação lá e como eu fazia o curso preparatório para Itaimiafa em Curitiba acabei ingressando na UTFPR para não perder a vaga de nenhuma dessas tinha passado em várias então resolvi me matricular em uma já que eu estava em Curitiba nada mais cômodo do que me matricular em Curitiba então eu me matriculei em engenharia de computação em dado aumento do curso eu também estava fazendo escola preparatória para Itaimiafa só que o cursinho para a escola Itaimiafa era muito mais pesado que a faculdade então eu tive que escolher entre tentar realmente o cursinho e tentar passar no Ita ou no IMAF ou quitar o cursinho e levar a faculdade e ver o que iria dar então eu resolvi quitar o cursinho eu gostava de Curitiba gostava da cidade já estava matriculado em um curso de engenharia e comecei a estudar ali em engenharia tanto pelo pôquer como pela minha insatisfação pelo sistema de ensino brasileiro eu acabei quitando engenharia de computação no quinto período dois anos e meio de curso eu tranquei e está trancado até o presente momento não pretendo voltar não é algo que me agrada muito e agora estou mais voltado ao estudo de empreendedorismo então assino várias escolas de empreendedorismo online compro bastante livro etc porém aonde eu queria chegar eu queria chegar que o pôquer sim tem muito a ensinar a todos vocês não só na parte financeira não só como uma parte de esportista querer ganhar o dinheiro querer ser uma pessoa bem sucedida mas o pôquer é eficiente em diversas áreas do conhecimento com certeza o pôquer é muito válido para ensinar sobre finanças sobre psicologia controle emocional de modo geral disciplina quem é jogador de pôquer tem que ser muito disciplinado administração do dinheiro administração do bankroll então tem diversas vertentes que com certeza o pôquer me ajudou e eu acho que faculdade alguma que eu teria feito nesse mesmo tempo teria me dado conhecimento que eu tive nesse tempo de jogador profissional de pôquer então sou muito feliz sou muito contente com a escolha que eu que eu tive que foi bem em dado momento quitar a faculdade e resolver me profissionalizar mesmo no pôquer óbvio já tinha uma carreira relativamente sólida já batia cinco no button com uma um in-rate bem grande então eu conseguia me manter e óbvio que eu parando o curso de engenharia de computação o pai trocínio acabou também acho que nada mais justo e sou muito feliz e eu acho que se eu pudesse voltar a única coisa que eu faria diferente eu acho que eu trancaria a faculdade um pouco antes com certeza a independência financeira poder ser responsável pelos seus atos acabar amadurecendo você como pessoa muito mais rápido do que as pessoas realmente imaginam então já falei um pouco bem demais do pôquer agora a gente vai falar um pouco sobre os pontos negativos né o que muitos jogadores acabam acho que pela gana pelo ímpeto ali de de querer vencer de querer ser o estrela de querer estar nas nas manchetes aí das das grandes das grandes sites de pôquer do Brasil o pessoal acaba esquecendo que sim a carreira de jogador de pôquer é uma carreira muito difícil é uma carreira muito árdua é uma carreira que vai exigir muito empenho eu acho que quem tá aí pensando que vai ser só clicar botão só fazer é gostoso bater baralho é gostoso ganhar dinheirinho é acho que a melhor opção seria mudar já logo de profissão porque à medida que vocês vão evoluindo nos stakes vão ver que é bem mais em cima um buraco e é exponencial a cada move up que vocês fazem vocês tem que estudar muito mais e ser muito mais disciplinados pra conseguir fazer o próximo move up a carreira principalmente de jogador de MTT tem grandes oscilações vão passar por grandes downswings são raros os jogadores que não enfrentam grandes downswings em determinado momento da vida como profissional acho que isso é standard faz parte da carreira de qualquer jogador e é óbvio que tem fatores que podem amenizar ou piorar esse cenário e um deles com certeza é o background como eu já havia falado e fica muito claro que na vida toda profissão toda toda todo esporte que você quiser desenvolver ou se tornar vamos dizer assim excelência ou autoridade naquilo você precisa se dedicar muito porém em algumas em algumas profissões você vai ter isso um pouco facilitado devido ao seu background em outras você vai ter isso um pouco prejudicado ou seja ou seja como como você pode eu vou pedir para mutar aí o áudio de vocês para não dar retorno bom acho que assim fica melhor acho que assim ficou de boa então obviamente vai ter áreas que vocês vão ter o cenário de vocês facilitado pelo background nem todos tem o mesmo background então para alguns por exemplo se tornar médico se tornar um advogado vai ser super fácil né por exemplo se o cara partiu de uma de uma família de classe média alta por exemplo acho que é parte massiva da população brasileira que faz parte da classe média alta tem como premissa que o filho tem que estudar tem que ir para uma boa faculdade tem que se formar e esse é o caminho mais brando e mais seguro para o sucesso porém eu acho que os números falam por si só e hoje não é bem assim porém a grande parte aí da dos vamos dizer antigos a última geração a nossa geração com certeza é a primeira dessa era essa era rápida essa era digital essa era que a informação corre muito 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 rápido então a a última geração tem como premissa isso para eles com certeza não é tão simples explicar que não o melhor caminho e o caminho de maior sucesso com certeza não é ir para a escola se formar e ter uma profissão visto que a melhor profissão possível hoje vamos dizer assim no Brasil seria medicina acho que por conta disso também é o vestibular mais concorrido acho que é um dado até meio discrepante acho que não deveria ser assim se nosso país fosse um pouco mais balanceado assim como as rengas no poker devem ser se o nosso país fosse um pouco mais meritocrático com certeza poderíamos ter bons profissionais em várias áreas ganhando salários mais justos só que não é bem isso que acontece mas voltando por exemplo se você sai de uma família de classe média alta fica muito fácil se tornar um médico se tornar um advogado se tornar um dentista um fisioterapeuta porque provavelmente teu pai vai querer com certeza bancar um cursinho bancar uma boa faculdade vai bancar tua estadia até você se formar vai prestar todo o auxílio possível para que você se torne um ótimo profissional na área já por exemplo se você parte de uma família pobre com certeza o background não vai ser o mesmo para se tornar médico ou advogado obviamente você pode sim se tornar tem como atingir vai precisar um pouco mais de esforço somente mas em que ponto a gente tem que se atentar é o ponto do background assim como no poker você pode se tornar um bom jogador de MTT high stakes vai poder jogar o WSOP vai poder jogar o The Bigger 109 vai poder só que alguns vão ter esse cenário um pouco facilitado e outros não outros por exemplo desde o começo eles começam grindando MTTs podem passar por grandes oscilações porém vamos supor o cara mora com o pai ou o cara já é rico já né veio de uma família milionária então ele não depende de um centavo que vem do poker para ele continuar tendo uma boa vida uma vida bem tranquila off poker ele vai continuar por exemplo andando com com o carro vai ter uma boa casa para morar vai ter uma boa alimentação vai continuar frequentando academia etc já o outro se ele tiver um background um pouco diferente se ele resolveu se aventurar no meio do poker ele depende do dinheiro do poker já não é tão simples para ele poder passar por meses de ascilações tipo de 3 a 4 meses sem ganhar vamos supor e com certeza ele vai poder sim se tornar um jogador que vai frequentar os grandes circuitos lives vai poder sim estar presente no Sunday Million no Super Tuesday mas não vai ser um caminho tão facilitado como o outro que ou já é milionário ou mora com os pais e não depende de um centavo dentro do poker visto que esse que não depende de nenhum centavo do poker o bankroll dele com certeza vai crescer de forma exponencial muito mais rápido do que aquele que depende do dinheiro do poker então outra coisa para não se iludirem não se enganarem não confundam gráficos de big hit como se aquele cara fosse um deus do poker e um gráfico um pouco mais constante como se o cara não fosse tão bom às vezes o background dos dois são completamente diferentes e aquele gráfico um pouco mais constante com certeza de um jogador até mesmo melhor do que aquele que está dando os big hits que está na mídia sempre então algo que vocês precisam ter em mente se adequar e ser autocríticos e saber ter um julgamento bem sincero a respeito que tipo de jogador sou eu que tipo de jogador eu posso ser que tipo de cenário eu me encontro qual background eu estou eu vou poder passar por cinco seis meses de oscilações eu dependo de algum dinheiro dentro do poker quanto que eu dependo do dinheiro dentro do poker como eu devo lidar com meu bankroll que tipo de grade eu devo jogar obviamente tem sim caminhos para pessoas que tem um background um pouco diferente e a pessoa que tem esse background um pouco mais dificultado ela tem que necessariamente seguir o caminho mais sólido possível e que favoreça a ela não ser prejudicada pelo poker porque uma coisa é o cara que está lá morando com a família tudo certinho ficar um ano sei lá sem ganhar no poker break even tentando os big hits outra coisa é um cara que ele se sustenta ou mais pessoas dependem dele ou a vida social depende daquilo que ele está fazendo e esse cara passa sei lá seis meses sem ganhar o cara que mora com a família ele não vai ter a vida tão afetada pelo poker quanto o cara que depende daquilo como profissão o cara começa a duvidar se ele é capaz o cara começa a ficar nervoso estressado ansioso obviamente começa a cortar alguns benefícios dele dentro da vida dele etc então tem que ter vários cuidados nesse sentido para fazer vocês não se adaptarem ao poker e sim o poker adaptar a vocês por exemplo bem na época que eu participei da Firebet na Lineup tive contato direto com o Kremach por muitos ele foi considerado naquela época no final de 2012 ele foi considerado o melhor jogador de poker online de MTT então em MTT realmente o Kremach já tinha resultados expressivos era um puta gênio até hoje admiro demais ele como pessoa porque com certeza ele tem uma maneira muito diferente de pensar no poker do que a maioria das pessoas aprendi muito com ele e realmente ele tem uma facilidade muito grande em enxergar bons esportes em ser criativo dentro do poker então naquela época ele que era vamos dizer assim supostamente um dos melhores jogadores de poker de MTT Online do mundo bem nessa época que ele era considerado eu vi ele passar por seis meses de dar o swing meio que break even né e tá ele joga caro joga caro porém mesmo naquele limite ele tinha um ROI absurdo quando eu falo absurdo é um ROI maior que 60% isso aí é esmagar o limite realmente tem um edge absurdo um cara que tinha um edge absurdo conseguiu ficar seis meses break even e aí que a gente se põe a prova por exemplo o Kremach na época ele sim ele tinha o background que ele poderia ficar seis meses break even e aquilo ali não afetaria em nada a vida social dele ele tinha o suporte da 4bet que hoje por exemplo ele é um dos sócios ele tinha assim um bom dinheiro em caixa ele tinha todos os amigos dentro do poker tinha deals excepcionais dentro do poker então ele podia passar por aqui porém um jogador com a mesma qualidade técnica do crema supondo hipoteticamente falando que existisse e não tivesse o mesmo background que ele por exemplo um jogador tivesse simplesmente nada luxuoso mas pagar um aluguel sei lá mil mil e duzentos reais vamos supor por mês uma alimentação uma prestação de carro supondo que os gastos dele mensais batidos dariam dois e quinhentos ao longo de seis meses break even esse cara já teria acumulado uma dívida gigantesca e a vida dele com certeza não estaria tão legal e tão suscetível para que ele pudesse desempenhar a atividade como profissional de poker da melhor maneira possível em alto desempenho com certeza ele ia estar com a autoconfiança muito baixa estaria muito estressado estaria pessimista demais com maus hábitos possivelmente uma coisa leva a outra e ao final da conversa de hoje com certeza eu vou citar um pouco sobre os ciclos viciosos então a gente tem que ter tomar o cuidado para não se espelhar em pessoas que a gente sim queria ser mas que a gente não tem o mesmo background que aquela pessoa por exemplo eu tenho um amigo meu que joga para time de stake em gringo e ele pode jogar tudo até 1.050 dólares ele pode jogar Thursday Thrill ele pode jogar Super Tuesday ele pode jogar Sunday 500 pode jogar tudo pode jogar tudo mesmo só que esse amigo meu ele tem um nível técnico assim bem similar ao meu bem similar ao do Luan bem similar a outros regs que eu conheço dentro de mid e high stakes porém ele passou ele ficou cerca de 15 meses break even não que ele não ganhou dinheiro nesse período e não que ele não perdeu mas em 15 meses pegar o gráfico dele não subiu muito e nem desceu muito ficou naquela meio que constância upava 10 mil dólares derretia 10 mil dólares upava 15 mil dólares derretia 15 mil dólares e por 15 meses 15 meses é um período muito longo nem todo mundo pode se dar o luxo que nem ele se deu de ir em busca do famoso Big Hit até que veio uma cravada no Super Tuesday depois dessa cravada foi pra Vegas lógico ele sempre vai uns dois anos consecutivos derreteu lá uma grana voltou e derreteu 40 dólares reto no online óbvio jogando buy-in de 1.050 dólares 530 dólares até standard e com isso tipo faz eu acho que 4 meses que ele voltou 4 meses que ele voltou agora que ele ficou up porque ele derreteu 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 chegou a 40 mil dólares down se não me engano daí upou tipo uns 20 poucos mil e derreteu de novo daí agora teve uma semana boa e acertou eu acho que terceiro no Thursday 3 e cravou o Big 162 daí ele está um pouco up como joga por 40% não é mil maravilhas tipo em 4 meses ele está up mas nada nossa que forrado que está então ele tem um cenário ele tem o pai e a mãe dele trabalham o pai e a mãe dele tem bons salários ele tem irmão ele tem vários amigos no meio que dão suporte para ele ele tem um time de staking ele tem um time de jogadores que joga MTT cavalado por ele então pinga um pouco de dinheiro para ele e pô o pai e a mãe dele colocam tudo tudo dentro da casa ele não precisa pagar aluguel não precisa pagar comida o carro ele usa do pai ou da mãe então o background dele é muito facilitado para que ele possa sim sofrer oscilações aí de 18 20 30 meses em busca desses Big Hits mas nem todo jogador é assim então antes de querer se espelhar nele por exemplo eu vou jogar eu vou antes você tem que ver se você realmente aguenta o lado negativo aguenta ficar 18 meses 15 meses sem ganhar aguenta passar por upswings e dar os swings de 40 mil dólares então isso é muito relativo às vezes as pessoas acabam se espelhando em pessoas que não deveriam se espelhar justamente por essa mídia sensacionalista que tem o nosso país mas anyway hoje eu vim falar para vocês o mapa de como vocês vão atingir o objetivo de vocês qual a maneira mais rápida de chegar até esse objetivo e quais os caminhos que vocês podem trilhar então antes de mais nada para deixar bem claro a vocês acho que o objetivo de cada um vai depender exatamente acho que as duas maiores divisões são essas se o cara tem um background favorável a se tornar um jogador que vai enfrentar grandes swings ou se não tem se o cara tem um background favorável ele pode se dar ao luxo de já querer buscar sim desafios jogar grades às vezes que não necessariamente ele está batendo de uma forma muito muito sólida mas se arriscar tentar aprender com os erros e tentar passar por swings um pouco maiores caso o cara não tenha esse background com certeza ele deve procurar uma vertente que favoreça a comodidade dele a vida dele para que ele não sofra com o poker hoje em dia tem várias modalidades como cash game SNG Hyper Turbos Spin Go Head's Up Full Ring Cash Game então dentro de todas essas modalidades e até mesmo MTT porque às vezes a gente foca tanto no Poker Stars Poker Stars Poker Stars Poker Stars e acaba esquecendo que Poker Stars por ser obviamente a maior sala do mundo também é onde se encontram os maiores fields quanto maior o field maior a variança então até mesmo jogadores que querem trilhar a vida como jogadores de MTT possivelmente só a mudança de site às vezes mesclar procurar os fields realmente pequenos aqueles fields de 100 120 jogadores 150 em que você tem um bom edge dividir montar uma grade sei lá de 40 torneis por dia por exemplo Full Chilt Winner Poker que é da rede de poker e achar um site da Microgame por exemplo que tem um field pequeno também ou a bovada que tem os americanos por exemplo e com isso construir uma grade barata que você bata que você tem um edge muito bom e que tem um field relativamente pequeno e à medida que você for construindo uma gordura ganhando um certo capital você vai construindo um forro de chão para poder futuramente passar por grandes oscilações ou seja por exemplo se você se estabelece como o grinder de MTT micro e low stakes e fala que quer uma pequena variância então em micro e low stakes se você bate com um edge muito bom basta escolher os torneis de menor field e botar um volume grande ou seja o cara quer ser reg de MTT de micro e low bainha até 11 dólares divide seu grind em alguns torneis no PS alguns torneis no Full Chilt alguns torneis sei lá Winner Poker outros na Microgame possivelmente na 8x8 Poker ah é muito site é muito site mas quer ter variância ou não quer quer ter uma vida um pouco mais sólida ou não quer isso tudo vai variar de caso para caso tem gente que simplesmente tem preguiça né ou ah eu não acho o layout do sei lá do 8x8 Poker bonitinho pô você quer ser um profissional do poker ou você quer ser um modelo dentro do poker você quer grindar onde for bonitinho para você quer dizer que se você tiver uma mesa sonho por exemplo de cash game live se é um reggae por exemplo de cash game se tiver uma mesa que a espuma lateral da mesa não é tão confortável para os braços você vai deixar de sentar num spot sonho ali numa mesa que está realmente muito boa simplesmente porque a mesa não é do jeito que você gosta acho que não pode não pode ter esse tipo de mentalidade tem que sim ir procurar sites independente do seu layout independente da sua skin sites com fields pequenos e com certeza até mesmo nesses sites com fields pequenos o field acaba sendo um pouco mais soft e com isso você acaba tendo um edge maior e diminuindo ainda mais as suas oscilações bom agora vamos falar um pouco sobre o caminho de vocês e como atingi-los dentro do poker você primeiro de tudo tem que mirar tem que ter uma meta tem que ter algo claro para que você possa se direcionar e olhar aquilo onde você quer chegar como uma bússola porque as pessoas que não tem metas elas acabam ficando meio perdidas às vezes andam em círculos ou às vezes tomam até caminhos totalmente opostos àquele que possivelmente ela queria atingir então para isso primeiro de tudo vamos supor de uma maneira hipotética que sei lá o Soares Boy que está no chat ele quer se tornar um jogador de MTT High Stakes e o sonho dele ele vai atingir a meta dele a hora que ele estiver jogando tudo até 1.050 dólares dentro do Poker Stars a hora que ele estiver grindando com solidez semanalmente tudo até 1.050 dólares ele vai se sentir bastante satisfeito e é isso que ele tem como meta de vida se consolidar ali tirar um bom dinheiro do Poker ter um bom salário então aí ele estipulou uma meta nenhuma meta é grande ou pequena isso é relativo para cada pessoa mas vamos supor que a meta dele seja essa ele estipula lá e a melhor coisa a se fazer a hora que estipulou uma meta é segmentá-la como assim segmentá-la e fazendo o caminho regresso da onde você quer chegar então ele quer grindar os 1.050 dólares qual será que é o passo anterior que ele vai estar jogando o que será que ele vai estar jogando provavelmente ele vai estar jogando tudo até 215 ele segmenta aí já vai ter um salto então tudo até 215 próximo step 1.050 tudo até 215 antes dele chegar no torneio de 215 dólares possivelmente o que ele vai estar jogando sei lá tudo até 55 dólares mais o The Big 109 coloca só um chatzinho ali de The Big 109 então segmento vai ter tudo até 55 dólares mais The Big 109 depois tem tudo até 215 e depois Super Tuesday tá tudo até 55 mais The Big 109 antes disso o que a pessoa vai estar jogando sei lá tudo até 30 dólares 33 dólares vamos supor mais o short no Big 55 beleza mais um segmento tudo até 33 dólares Big 55 e os sucessores antes disso vai estar jogando tudo até 22 vamos supor mais sei lá o Big o Big 44 de short e antes disso vai estar jogando tudo até 11 dólares mais o Big 22 de short e antes disso tudo até 5 dólares mais sei lá o Big 11 de 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 short e antes disso SNG até sei lá 4,50 mais MTTzinho micro até 4,40 e aqui que a escala de vocês começa a fazer sentido como vocês vão subir pro limite de cima não pense em como vocês vão chegar lá no 10,50 sempre no trajeto inteiro de vocês pense em como você vai chegar no teu próximo passo e nunca como você vai chegar nos 3 terceiro ou quarto step seu então vocês estão aqui hoje eu acho que grande parte de vocês se eu tiver errado por favor corrijam aí no dobro mas eu acho que grande parte de vocês está jogando deve estar jogando 1 dólar 180 players 2,50 90 players MTT sei lá até 3,30 4,40 mais ou menos isso daí então o próximo step de vocês com certeza vai estar jogando todos os MTTs até 5 dólares mais o Big Air 11 como vocês vão atingir esse primeiro step de vocês bom acho que o erro massivo que eu vejo que grande parte dos jogadores que encontram no limite que vocês estão jogando e com certeza o que atrasa demais a evolução desses jogadores é realmente a mentalidade de estudo desses jogadores eu acho que por ser algo novo por ser uma geração ali quem está nesses micro stakes realmente são pessoas relativamente novas dentro do poker e pessoas que estão ali com aquele aquele ímpeto com aquela vontade de jogar e jogar o poker é muito gostoso e grinda e grinda e grinda e grinda e grinda e fica naquele clique em buttons absurdo que acha que está evoluindo se auto-engana então o que eu vejo a maior parte do field de vocês fazerem é isso e obviamente é uma frase eu acho que é do Albert Einstein o princípio da loucura é fazer repetir as mesmas ações e e procurar resultados diferentes ou seja 90% do field de vocês fazem isso joga 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 registra 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 da outro dia se registra mais joga mais e joga sei lá seis dias na semana é o que 90% do field de micro stakes que está começando o caminho e faz a galera realmente joga de cinco a seis dias na semana a galera é absurdo parece uma máquina só que aí que está um erro muito grande obviamente se todo mundo está fazendo isso o que leva a crer a vocês que fazendo isso também vão atingir resultados diferentes do deles então é uma premissa muito válida que tem que ser muito bem observada principalmente se vocês tomarem por espelhos o que os jogadores nos limites de cima fazem então só tomando como história aqui para vocês se ambientarem o quão o quão errado seria essa premissa não sei se vocês fazem isso mas acredito que grande parte de vocês faça jogar jogar e jogar tomando por premissa tem um jogador de cash game PLO online o nick dele é Belebone ele é usuário do Mais EV também é instrutor do Sensei Poker e o Belebone admiro ele bastante como pessoa pessoa muito centrada dá para ver que o mindset dele é muito bom e o e o Belebone ele estava falando de um podcast que ele assistiu um podcast que o Jael o Jungle uma coisa assim que é regular de PLO por muito tempo e hoje faz cobertura dos PLOs principalmente PLO nos eblits ele estava esse esse regular ele fez um podcast com o Lex Velderhous quem não conhece o Lex Velderhous também é é um pro do PS tem alguns caches aí em WSOP já participou de programas como High Stakes Poker etc então ele fez um podcast com o Lex e no meio desse podcast o Lex revelou que chegou a conversar com o Cano 7 para quem não conhece o Cano 7 por favor na hora que terminar o coach vai lá no Google digita Cano 7 ou dá um Ctrl P aí no lobby do PS digita Vê lá o Cano 7 acho que o nome dele é Alex Miller um puta jogador de 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 no Limit Texas Holden eleito por vários um dos melhores jogadores de heads up e cash game do mundo poucas pessoas dão action para ele acho que hoje em dia ele até frequenta mais mesas de 6 Max Holden por questão de action porque no heads up são pouquíssimas pessoas que dão action é Isildur Salse 123 só TB Red Baron que às vezes dá uma dá uma enfrentada mas nada muito top é muito difícil para ele encontrar action é um cara que sabe muito de pouco voltando ao assunto Lex Veldens revelou que em um jantar que ele teve com o Cano 7 estavam conversando trocando uma ideia o Cano 7 revelou para ele que ele estuda cerca de 40 horas semanais de poker 40 horas semanais de poker o Cano 7 estuda e daí eu paro e pergunto para vocês um cara que está lá nos limites mais altos de poker que com certeza já manda tudo de open range tribet range float squeeze tribet pot for bet pot tribet pot em posição triple barrel bluff double barrel bluff check haze all in bluff no river transformar valor em bluff valor betá o cara manja de todos os tópicos do poker e esse cara estuda 40 horas por dia vocês que estão grindando micro limites que ainda não tem um alicerce a base muito sólida será que vocês estão estudando o proporcional ah Robinho mas ele precisa estudar isso porque ele está não cara teoricamente ele não não precisa estudar porque ele é um dos melhores é teoricamente na lógica assim de ser necessário estudar para bater fields mais difíceis se aplicaria por exemplo a hora que ele começasse a não ter mais edge sobre o field daí ele deveria estudar por essa lógica por essa premissa mas não é bem assim ele estuda para se manter no topo e não para ganhar dinheiro ou para fazer move up não tem mais move up para ele e ele estuda 40 horas agora vocês que não tem um alicerce sólido com certeza não conhecem todos os tópicos possíveis de poker não dominam com clareza todos os tópicos não dominam com clareza com certeza os tópicos básicos de poker tem muito move up para ser feito tem muito muito melhor que vocês será que vocês estão estudando 40 horas por semana eu duvido que estejam e é bem aí que eu quero pegar é bem nesse ponto eu acho que muita gente que está em micro stakes tem sim a vontade de subir tem sim a vontade de grindar mid stakes tem sim a vontade de grindar high stakes porém pecam no essencial e como eles devem se planejar e como essa subida deles vai ser o mais rápido possível muita gente acha que fazendo volume ali grindando um dólar jogando um trilhão de telas está sendo vantajoso porque ele vai profitar e vai subir o limite porém ele está esquecendo o primordial a cada pulo que ele vai dar o limite fica mais difícil então subir e profitar o mais rápido possível não é o primordial nesses micro stakes e sim dominar o limite e se estabelecer como top player daquele limite ou seja se vocês grindam 1 dólar 180 players e vocês veem lá que o ROE médio dos dos regs medianos são 35, 40% porém tem uns 10 ou 12 jogadores que tem ROE acima de 50% em 1 dólar 180 players a gente não está falando de super choose de cash game no use bleed a gente está falando de 1 dólar 180 players um field extremamente fácil um field extremamente palpável para vocês então se jogadores estão batendo um ROE de mais de 50% nesses games obrigatoriamente vocês que se querem se profissionalizar não mirem ah eu quero jogar o MTT de 4 dólar não tenham objetivos mais sólidos e objetivos mais reais mirem e bater o ROE desses top players automaticamente quando vocês estiverem batendo mais de 50% de ROE vocês vão estar batendo já outros limites acima tipo MTT 3 dólar MTT 4 dólar possivelmente até MTT 5 dólares então a hora que vocês baterem esse ROE nesse limite daí vocês se preocupem em bater um top ROE no limite superior na hora que você estiver jogando MTT até 5 dólares se preocupe por exemplo em ter um ROE em MTT até 5 dólares um ROE acima de 50% automaticamente a hora que você se tornar top player dessa modalidade você já vai estar batendo o limite superior aí você faz o move up e tenta de novo se estabelecer como top player assim que as mudanças devem ser feitas em qual proporção como eu disse acho que o erro o maior erro que eu encontro em micro stakes é a galera jogando demais e estudando de menos se fosse de maneira utópica descrever o quão importante é o estudo falaria que vocês deveriam jogar dividir o poker entre 50% de prática de jogar grindar mesmo e 50% em estudo só que seria uma utopia muita gente seria preguiçoso e não faria isso então deixando de maneira um pouco mais fácil e mais tangível para vocês tentei jogar pelo menos 70% e estudar 30% ou seja cada 7 dias da semana vamos supor que você jogue sei lá 4 dias estude 2 e quando eu falo estudar 2 é estudar a mesma quantidade de horas que você grinda não é estudar ah, estudar uma horinha e contar como um dia de estudo não, pô você não grinda 6 horas quando vai jogar MTT quando vai jogar SMG então estude 6 horas e considere isso como um dia então 7 dias na semana grinda 4 estuda 2 e tira 1 de folga com certeza essa é uma receita básica ô Rabinho mas o coach de vocês a gente pode levar como estudo? depende se você quiser patinar um tempinho extra aí nos limites leve se não arregasse a manga a manga sente a bunda na cadeira e estude o resto é só mimimi e preguiça com certeza o caminho mais rápido pra se chegar até os high stakes é esse primeiro de tudo eliminar o maior leak dos micro stakes estudar pouco demais se você pegar qualquer top reg de high stakes de noose bleeds ou de mid stakes de cash game ou ainda top players de mid stakes e mtt você vai ver que a galera estuda proporcionalmente muito mais que a galera de micro stakes e com certeza isso é um diferencial que não é à toa não é à toa que o cara tá lá em cima e os micro stakes pelejam pra escalar os limites de vocês tá Rabinho e o que eu devo estudar? aqui a gente passa pra outra parte da aula hoje de mindset então a gente já viu hoje que primeiro vocês vocês têm que identificar o background de vocês pra decidir sobre qual caminho tomar e qual vertente escolher dentro do poker depois de escolhido o background vocês devem traçar metas aonde vocês querem chegar depois de traçar as metas vocês devem segmentá-las e ver quantos steps vocês vão ter que upar até chegar a meta de vocês após estabelecer e segmentar as metas vocês vão ter que se esforçar ao máximo pra upar pro próximo step e no caso como vocês vão upar pra esse próximo step a gente já comentou o erro massivo do micro stakes estudar pouco demais então a gente parte pra seguinte pergunta o que devemos estudar? muita gente que tá começando agora acha muito legal muito bonito as jogadas de efeito gosta de ver Isildur jogar quando vê um cara agressivo jogar nossa o cara joga muito o cara é muito agressivo e tem essa falsa análise que o poker tem que ser na adrenalina o cara quanto mais agressivo o melhor jogador o cara é quanto mais insano as jogadas do cara o melhor jogador o cara é e não é bem assim o que vocês devem estudar? alguns jogadores aí no micro stakes alguns não né grande maioria outro grande erro que cometem não sabem o que devem estudar como assim não sabem o que devem estudar? a galera de micro stakes eu vejo que ela é obsessiva demais e ansiosa demais por aprender jogadas de efeito a galera antes mesmo de saber o básico tá querendo saber como dar a fire bet light como dar o triple barrel bluff como esquisar light em spot multi-way como passar um bluff em spot multi-way como flotar como em quais boards ele deve aplicar check-raise as bluff em quais boards ele deve transformar o valor em bluff no river a galera geralmente no micro stakes tá muito preocupada com esse tipo de coisa é muito preocupada também em ter lá por exemplo grandes jogadores em retas de torneios caros vejo com frequência vários jogadores comentando em chat a minha participação já não faz mais isso mas ou peçanha tá na reta do Sunday Meal ou a Kari tá na reta na FT do 109 rebuy ou Pedro Padilha tá na reta de não sei o que cara ter lá o jogo deles ficar lá torcendo ou olhando de pouco vai adiantar pra vocês eles estão em outro field as jogadas que eles aplicam lá não se aplicam no field de vocês vocês não estão vendo as cartas deles então pouco pode se aprender também sobre jogadas vocês não tem as infos que eles tem não tem as notes que eles tem não tem o metagame que eles tem não tem o timing da mesa que eles estão não tem as stats de tracker que eles estão no momento então de nada adianta ficar telando jogador o mesmo horário que vocês perdem telando esse tipo de jogador vocês poderiam estar investindo em vocês ao invés de ficar uma hora telando uma FT de um The Big 109 que o Akari tá lá vocês poderiam estar nessa mesma uma hora fazendo uma hand history review e melhorando o jogo de vocês com certeza a FT do Akari não vai aumentar o ROI de vocês porém uma hand history review bem feita com certeza tem tudo para ajudar e angariar vocês o mais rápido possível dentro dos stakes do povo então voltando ao assunto eu vejo muitos jogadores se preocupando em aprender coisas difíceis jogadas de efeito jogadas agressivas e esquecem de se dedicar ao básico que realmente o básico dentro do micro stakes é o que surge efeito não adianta achar que micro stakes é o local para se aplicar triple barrel bluff é o local para se transformar valor em bluff é o local para jogar uma punhada de parada de check raise e copiar os jogadores que estão fazendo isso lá no 109 rebuy são fields totalmente diferentes dinâmicas totalmente diferentes stacks totalmente diferentes e mentalidades totalmente diferentes os jogadores de micro stakes são calling stations de forma excessiva então obviamente vocês devem se adaptar a isso e jogar a maior parte do tempo por valor e salientando principalmente em extração extrair quando vocês estiverem com o segundo par quando vocês estiverem com o terceiro par e não ficar se preocupando em quando você vai conseguir passar um triple barrel bluff nesse field e sim em extrair ao máximo tipo em quais spots eu vou poder extrair com o meu terceiro par é isso que vocês devem estar pensando e não no no far bet light que vocês querem passar na retinha então foquem no básico acho respondendo a pergunta que eu mesmo indaguei o que vocês devem estudar muita gente acha que o que dá o jump no roy vai ser aprender uma jogada diferente alguma coisa que ele não sabe ainda mas poucos sabem que dentro do micro stake o que mais dá diferença no roy o que mais vai fazer sair o quanto antes desse stake é frisar naquilo que realmente interessa e aquilo que realmente interessa é o básico ou seja as pessoas esquecem por exemplo que o básico o básico deve ser estudado e com certeza o básico é aquilo que tem que estar na ponta da língua e eles não podem cometer erro algum e é ali que a maioria a maior parte dos jogadores de micro stakes cometem erro então por exemplo um cara que está querendo aprender far bet light o mínimo que ele poderia saber é tudo sobre o básico antes dele querer se meter com uma range de far bet light em algum pós flop então o que seria esse básico esse mesmo jogador que quer aprender far bet light se você perguntar quantos porcento que ele abre de mp ele não sabe dizer o número porque ele nunca fez a anotação e nunca colocou a range que ele abre de mp num equilab por exemplo e ver qual é a porcentagem da range que ele está abrindo de mp esse mesmo jogador ele não sabe quais seriam as ranges gto para ter uma open range contra um field de micro limits dp mp cutoff button small blind se você perguntar para ele as porcentagens ele mal sabe chutar próximo do que são esse mesmo jogador ele não sabe quais as ranges que ele vai dar code call se alguém abre dp o que ele paga no mp o que ele paga no cutoff o que ele fleta no button o que ele fleta vamos supor no small blind o que ele defende no big blind esse mesmo jogador que ele quer saber da firebat light ele não sabe a range que ele defende do big blind versus mini raise quando o cara abre mini raise de ep quando o cara abre mini raise de mp quando o cara abre mini raise do cutoff quando o cara abre mini raise do button quando o cara abre mini raise do small blind ele não sabe traçar uma range que ele deve defender contra mini raise esse mesmo cara não sabe qual seria uma range de 3-bet padrão contra o field de modo geral, sendo que você ainda não tem uma informação, não tem uma estatística do HUD contra determinado adversário. Então, contra a tendência global do field, qual que seria tua range de 3-bet versus EP? Qual seria sua range de 3-bet versus MP? Versus top, versus bottom? E também para diferentes níveis de stakes. Se você perguntar para esse cara qual que é o bottom da range que ele chova, MP 9 blinds, ele não sabe com exatidão te informar qual que é o bottom da range. Então, o que vocês devem estudar? O básico. O básico é essencial. Em qualquer stake que vocês estiverem, o básico vocês terão que saber. E o básico vai ser o que vai dar o suporte para que vocês possam entender o poker como jogá-lo, e também efetuar as jogadas de efeito futuramente. Aí sim aprender as tirulas de vocês. Então, primeiramente, o estudo, vamos supor que vocês vão estudar, sei lá, 25 horas de poker semanalmente. Essas 25 horas de poker, no começo, vocês devem se atentar principalmente a open range, a range de flat, ou a famosa cold call, a range de 3-bet, e a range de defesa de big blind. Depois disso, o que vocês devem estudar? CBET. Eu tenho uma aula, por exemplo, de CBET, que eu passei 3 horas falando sobre CBET. Size, texturas de bordo, como aplicar, quando dá delay CBET, e não aquela, ah, chegou no pós-flop, heads up, CBET, 33%, o que 90% do field faz. Ou chegou, CBET, 40%, padroniza, mal pensa sobre a textura, mal pensa sobre os adversários, mal pensa sobre as cartas que vão lhe ajudar a barrelar a turn, e as cartas que não vão. Então, tem muito assim a ser explorado, por exemplo, em CBET. Então, o jogador parte ali do pré-flop, desvenda tudo, depois parte para CBET, depois parte para value bets, e as sizes de value bets, e como a sua range se porta em determinada size, para saber se a sua range está chegando polarizada demais ou condensada demais. Após isso, que você terminou de estudar tudo o básico, está dominando o básico, sabe na ponta da língua o que você deve abrir, o que você deve tributar, anyway, tudo. O básico. Não estou falando das jogadas de efeito, o básico. O que vocês devem estudar? As tendências gerais do field de vocês e como explorá-las. Por exemplo, micro stakes, tendência gerais é que a galera é muito quality station. A galera é tilta muito fácil, não tem controle emocional muito legal. A galera acaba, vamos dizer assim, cometendo erro e distração. a galera não se atenta muito bem às sizes. Então, como eu devo explorar? E traçar estratégias para explorar o field de modo geral. A partir do momento que vocês dominaram o básico, dominaram as tendências que vocês devem explorar no field de vocês, aí vocês devem partir para como vocês devem explorar os top regs do limite de vocês. E esse vai ser o último estudo. E pode ter certeza que quando a gente está falando lá do Cano 7, obviamente, ele estuda open range ainda, estuda tribet range, estuda farbet range, estuda todos os tópicos de poker, ele estuda. Mas tem isso com toda certeza, no momento que ele já domina tudo isso, o que ele mais estuda com certeza é o field e os top regs do field dele. Com certeza, ele fica estudando tendências e como explorar esses jogadores que são os mais duros dele conseguir gerar receita em cima deles. E é assim que vocês devem se preocupar. Primeiro, estudem como melhorar o jogo de vocês. Por exemplo, Michael Jordan, quando era MVP da NBA e foi MVP por alguns anos consecutivos, ele deu uma entrevista e falou, perguntaram qual era a receita para o sucesso dele. E ele falou que ele batia muito forte em cima dos pontos fracos dele. Por exemplo, todo dia de manhã, quatro horas da manhã, ele colocava um relógio para despertar e ele se sentia meio fraco nas cestas de três pontos. Ele acordava, ele praticava não sei quantos arremessos de três pontos e voltava a dormir. E isso ele fez com frequência. E quando a gente tenta pegar essa história do Michael Jordan, um cara que estava lá no topo e treinava massivamente os erros dele, a gente trazendo para o pôquer, a gente tem isso uma lição. O que vocês devem fazer? Vocês devem treinar as cestas de três pontos de vocês. Então, bom, Robinho, já deu, vamos dizer assim, roteiro que a gente deve estudar, o que não deve estudar, o que é interessante, o que não é interessante. E eu, por exemplo, da onde eu começo? Eu não quero começar para o Open Range, já sei o Open Range. Exatamente a cesta de três pontos. Vocês têm que focar naquilo que vocês não são muito bons ainda. Por exemplo, se você não sabe, tem uma certa dúvida, qual range que você defende Big Blind versus Mini Raze com o Toff? Vai estudar isso daí, porque isso aí é o básico. Pô, mas como que eu vou estudar isso aí sozinho? A coisa mais simples que tem, traça uma range que o field de você está abrindo do cutoff, coloca, por exemplo, num Equilab da vida, vê quanto de odds você precisa para fletar e pondera que aquilo ali vai ser o teu ponto break even. Sei lá, o cara abriu o Mini Raze, você precisa de 19% de equidade, por exemplo, para fletar no Big Blind. Coloca lá no stove ou se puder comprar um Flopsila, coloca quais as mãos que tem 19% de equidade. A partir desse 19% de equidade, você sabe que é break even e você começa a traçar. Por exemplo, 10 e 6 suited, ah, tem 19%, break even. Então, eu fleto ou não fleto se é break even? Pode dividir da seguinte forma, se o cara do cut off é um bom jogador, é um top reg, é um huge winner ou é um cara muito neat, o que você faz? Você folda, porque é break even. Então, possivelmente, se o cara é um bom jogador, ele pode te outplayar várias vezes no pós-flop, possivelmente, você não vai conseguir realizar a tua equidade 19% das vezes e com isso, vai ter um EV negativo nessa jogada. Então, contra um bom jogador, você folda o close, ah, mas o cara que está abrindo é um donkey. Então, você dá call, que a probabilidade dele cometer um erro no pós-flop é bem maior e possivelmente você consiga realizar a tua 19% de equidade no longo prazo. E assim vai, e vai testando mão a mão, vai elaborando estratégia, vai traçando ranges específicas para você, para o teu estilo de jogo e para a tua capacidade técnica. Porque tem muita gente também que, assim como tenta aprender jogadas que estão em uma alçada muito maior do que eles deveriam estar tentando estudar, também tem aqueles famosos, o Robinho, Phil Ive está dando coach lá e o coach dele está a mil dólares, será que vale a pena? Como eu falei, todo conhecimento no poker, sim, é válido, porém, de nada adianta você ter um coach com o Phil Ive, sendo que o Phil Ive vai jogar lá, sei lá, High Roller WSAP e você vai jogar um dólar e 180 players, grande parte das jogadas que ele aplica lá não poderão ser aplicadas no teu um dólar e 180 players, então, tente se espelhar, tente conversar, tente pegar coach com pessoas mais próximas ali do teu field, mais próximas que batam realmente e massacrem o teu field e que possam te passar dicas sobre o teu field, por exemplo, se no um dólar e 180 players vocês quiserem ter um coach sobre HU, vai valer a pena vocês irem lá e perguntarem se o Daniel Kuhlman da Amy Green dá coach sobre a Heads Up, um cara do Magic que muta aí, um cara que joga lá, sei lá, cinco mil dólares Hyper Turbo, você acha que, por exemplo, o Triple Barrel Bluff que ele tenta passar lá vai passar com a mesma frequência no um dólar e 180 players, ou às vezes que ele vai dar Triple Barrel com Mystery Draw, você acha que vai passar a mesma frequência lá do que vai passar no Micro Stakes? Acho que não. Então, são fields totalmente diferentes e que precisam ser tratados de forma diferente. Vocês têm que estudar o jogo de vocês e o primordial para vocês conseguirem evoluir de forma rápida nesse Micro Stakes é evoluir o jogo de vocês e não tentar copiar o jogo dos outros. A mesma coisa é tentar se espelhar nas jogadas de outro jogador. Por exemplo, lá no River eu assisti bastante o vídeo do Phil Ive e eu vi que o Phil Ive ele valubeta ele valubeta o terceiro par com o Top Kicker. Mas uma coisa é você pegar o field do Phil Ive e pegar o teu field. Lá ele valubeta porque vai receber vários calls de Bluff Catcher. No teu field você não vai receber vários calls de Bluff Catcher, por exemplo. ou o Phil Ive joga de maneira agressiva e ele está chegando no River com tal range. Você quer mesmo comparar por exemplo, você quer comparar a range que o Phil Ive está chegando no River no field que ele está chegando com a range dele no field teu que não tem nada a ver e é outra coisa que você deve levar em consideração. se você tentar copiar a range por exemplo do Phil Ive o Phil Ive vai jogar sei lá flop turn River com a range bem wide e vai chegar lá no River o Phil Ive tem uma excelência técnica ali no pós-flop uma capacidade técnica muito alta para lidar com spots extremamente complicados no River e essa mesma técnica pode facilmente te complicar se você tentar seguir a mesma range dele porque obviamente você não tem a mesma qualidade técnica que o Phil Ive tem no pós-flop então simplesmente seguir ele tentar imitar tentar jogar as mesmas ranges jogar com as mesmas sizes não se aplica não tem como fazer isso com certeza isso vai gerar um decréscimo muito grande no ROI de vocês então eu já dei já exemplifiquei o que vocês devem estudar frisei também que após estudar o básico vocês devem estudar as tendências gerais e globais do field de vocês logo depois estudar como bater os top regs do field de vocês e agora acho que é um ponto muito importante que várias pessoas ficam muito desleixadas nesse setor que é o setor de foco ultimamente eu li um livro foco um livro azul do Daniel Gulliman se não me engano doutorado e também vi um experimento científico com várias pessoas sobre o foco e foi comprovado cientificamente que as pessoas não têm a capacidade multifocal como muitos imaginavam as pessoas não conseguem realizar multitarefas com excelência ao mesmo tempo e que elas conseguem fazer uma troca rápida de foco de um para o outro ou seja se você está jogando poker e digitando no chat do skype e ao mesmo tempo conversando no whatsapp o que você consegue fazer é uma troca rápida de atenções entre os três porém fatalmente a hora que você está digitando a hora que você está no whatsapp você perde muitos spots dentro do poker e muita gente vai sair com aquela balela ah Robinho mas quando eu estou em quatro telas é muito tedioso ficar só em quatro telas por isso que eu dou uma conversada no chat assisto um vidinho converso no whatsapp se é muito tedioso pode ter certeza que está tedioso porque você não está prestando atenção o suficiente em quatro telas dá sim para jogar o máximo focado possível e pegar por exemplo a range que o limper está limpando a time tell que os jogadores da sua mesa estão as notes charcar todos os jogadores ver quem está cometendo grandes erros nos spots no river e tentar se envolver mais com esse tipo de jogadores facilmente por exemplo em um dado momento que você foi mandar alguma mensagem no skype você pode ter perdido o showdown de um cara que limpou por exemplo de mp e ele apresentou um showdown por exemplo de 6 e 4 off mãos depois ele limpa de novo você está no botão e você deixa de sei lá isolar ele com dama 10 dama 10 off por exemplo ou que seja valete 9 suta uma mão que com certeza está bem à frente da range que ele está limpando o jogador que limpou 7 e 4 off com certeza o valete 9 suta vai jogar muito bem um pote inflado contra ele em posição que você acabou deixando passar esse simples spot porque não se atentou no momento que foi digitar o cheque então eu não quero me estender muito até porque eu acho que eu tenho um um arquivo de vídeo que de um coach que eu falo sobre o mindset com a minha partição então eu vou deixar o url disponível para vocês a única coisa que eu preciso é que vocês deixem um e-mail de preferência um gmail para vocês visualizarem o meu coach de um pouco mais complexo um pouco maior que esse de mindset e para quem surgiu um interesse gostou do assunto quer sim ter um caminho um pouco mais rápido um caminho um pouco mais ameno dentro do poker total aconselho que assistam pelo menos o podcast que eu acho que é de 3 horas para outra partição tem algumas coisas que eu falei aqui que tem lá mas tem outras coisas que eu não falei que vai ter lá nesse podcast e também de brinde vou deixar para vocês começarem o estudo de vocês aí da parte básica eu vou deixar duas aulas sobre CBET que foi a primeira o primeiro coach que eu dei na minha vida foi para a Cardroom eu vou deixar são 3 horas falando sobre CBET eu vou deixar esse vídeo técnico para vocês e com certeza já é um começo aí na trajetória de ensino de vocês e espero que sigam as dicas espero que parem agora um pouco de telar jogadores que já estão lá nos high stakes e perder horas telando eles espero também que passem a desenvolver um pouco mais de foco e também estudar o que deve ser estudado e outra coisa parem de clicar botões joguem proporcionalmente o que deve ser jogado e estudem bem mais do que vocês andam estudando então eu vou deixar para vocês os dois coaches de CBET eu acho que vai ser um apoio legal aí para o início do estudo de vocês visto que a aula de hoje eu acho que eu deixei bem claro que vocês devem estudar muito mais do que estão estudando então eu vou deixar esses dois vídeos sobre estudo e também vou deixar uma hand history review que eu fiz de 4,50, de 180 players de um jogador da minha partição espero que gostem espero que aproveitem o material de vocês já disponibilizei o link principalmente de CBET para outros jogadores a grande parte gostou bastante recebi bastante feedbacks positivos a respeito do coach sobre CBET como frisei foi o meu primeiro coach que eu dei na minha vida inteira então obviamente a oratória no início ali não estava tão excelente mas o conteúdo eu tenho clareza que é válido demais e espero que a conversa de hoje tenha sido boa espero que possam ter tirado algo de proveitoso se algum de vocês mudou a forma de pensar sobre um ou outro ponto já valeu a pena que eu tenha falado esse tempo todo com vocês agora vou deixar uns 10, 15 minutinhos aí para perguntas de vocês pode ser relativo a qualquer coisa e vou estar respondendo e depois disso vocês estão liberados pode liberar o áudio e fazer ou digitar o que preferirem e aí Obrigado. Eu acho que o tempo para se tornar um profissional de pôquer acaba sendo vago demais. Eu acho que o ideal seria você segmentar um pouco mais essa trajetória e colocar umas etapas, tipo, para se tornar um jogador profissional, o que você precisa? Vamos supor assim, desde Profit, desde Roy, desde os limites que você quer bater e desde o conhecimento necessário para bater esses tais limites. E quais são as competências também off-pôquer que você precisa ter? O que seria bacana nesse meio tempo? Por exemplo, vamos supor que dentro da... Para você se profissionalizar, você quer, sei lá, conseguir estar tirando aí 1.500 dólares mensais com uma regularidade bem alta. Então, o que você vai ter que estar jogando aí? Vamos supor que você vai ter que estar jogando MTT até 11 dólares, mesclando com SNG, vamos supor, 4, 5, 180 players, mais MTT em sites da troops. Então, a partir disso, você já sabe aonde você quer chegar. Dentro desse quadro, quais as competências necessárias? Qual o ROI necessário para que você possa atingir isso? E traçar o ROI que você tem hoje ao ROI que você precisa chegar e que tipo de parte teórica você precisa aprender que você acha que é necessário para atingir aquele determinado ROI. Por exemplo, eu acho que se eu eliminar todos os meus leaks de open range, tribet range, como jogar os tribet pot, aprender a valubetar um pouco melhor, acho que eu já vou atingir aquele ROI. Então, você tem que dividir, estudar muito bem isso, para que nesse dado tempo que você estipulou, você possa estar dominando essas competências. Acho possível sim, em determinado prazo de tempo, você ter essa meta de se profissionalizar, apesar de não gostar muito. Eu acho que é muito mais válido você colocar etapas para que sirvam para a sua profissionalização. Tipo, esse mês eu quero aprender tudo sobre open range. Então, esse mês eu vou estudar muito puxado, tudo sobre open range, vou devorar todo o material que eu conseguir, vou estudar sobre a open range do meu field, a open range de top players do meu field, a minha open range, o que eu estou fazendo diferente, o que isso vai alterar no meu jogo, como a minha range vai chegar diferente no flop. Beleza, mês que vem eu vou estudar tudo sobre tribet pot. E assim vai, até você conseguir angariar pelo menos as competências técnicas, que seria dominar bastante o básico, para poder se profissionalizar. Outra coisa interessante, você também ter como metas pequenos ganhos, antes disso, por exemplo, você quer se profissionalizar dentro de um ano. Então, no primeiro mês você quer tirar mais ou menos quanto, e fazer uma escala até chegar num salário ali, no décimo mês, mais ou menos o salário que você pretende ter com regularidade no décimo segundo mês. Para tentar nessa escala, ir subindo degrau a degrau e ir conseguindo uma coisa, por exemplo, ah, eu quero ter um salário de mil dólares mensais. Então, no primeiro mês, coloca uma meta de, sei lá, cem dólares. No segundo, cento e cinquenta. No terceiro, que você vai ter estudado bastante material, coloca uma meta de trezentos. E também, consequentemente, ali, progressivamente, vai aumentando o volume. Então, a qualidade de multitaping, vai, por exemplo, hoje você joga oito, tenta manter o oito com qualidade. Daqui dois meses, tenta estar jogando dez com a mesma qualidade que você jogava oito hoje. E assim sucessivamente. Como você vai conseguir essas habilidades de multitaping? Comprando um mouse com mais botões, adicionando as hotfades necessárias, saindo de Skype, saindo de WhatsApp, saindo de Facebook, focando mais no teu grind. Com isso, com certeza, o teu ROI vai aumentar. E assim sucessivamente. Acho válido, sim, colocar um tempo. Mas segmente um pouco melhor, para ter pequenas metas dentro desse percurso, para que você possa mensurar o quão bem você está indo, ou o quão mal você está indo, para que você possa fazer os ajustes necessários nesse meio caminho. Mais alguma pergunta de alguém? Pode perguntar. Do médico, acho que saiu. Cara, você precisou um tópico bem bacana. Um tópico bem bacana mesmo. Essa questão de horário de jogo tem muita coisa envolvida. Tem horários que têm mais regs, tem horários que têm menos regs, tem horários que são fisicamente melhores para grindar, tem horários que são fisicamente piores para grindar. Tem uma galera que acaba mudando a rotina drasticamente para tentar grindar, por exemplo, de madrugada, onde os suítes são bem menores e a qualidade técnica dos jogadores são bem piores. Você encontra muito a relação de regular para a Donk, é muito menor do que no horário da tarde. Porém, acho que tudo na vida, não só no pôquer, a gente tem que tentar ser o mais balanceado possível, desde a range do pôquer até mesmo a tua vida, o teu cotidiano. E como eu falei, é sobre os ciclos viciosos bons e ciclos viciosos ruins. Eu vou falar um pouco sobre os ciclos viciosos bons e ciclos viciosos ruins antes de concluir a sua pergunta. Eu mesmo criei essa, vamos dizer assim, essa teoria, foi resultado de observação de uma porrada de coisas que eu vi, muita coisa que eu vivenciei, mas eu passei a enxergar que tudo na vida é regido por dois grandes círculos, que são os bons e os ruins. E os viciosos bons você também encontra em escalas pequenas, e os viciosos ruins também em escalas pequenas. Por exemplo, se você está... Não sou funkeiro, só estou ilustrando, mas... E também não tenho nada contra quem seja. Mas, por exemplo, se você é funkeiro, né, e você mora, vamos supor, no Rio de Janeiro, e você vai lá para o morro, e vai ter um baile funk lá, é bacana, você curte o funk, vai ter os funkeiros lá que você gosta, porém, lá você sabe que você vai entrar no morro, é regido pelo tráfico de drogas, as pessoas andam armadas lá no meio do show, tem bastante gente usando droga, bastante gente bêbada lá nesse meio, bastante gente mal instruída, né, que às vezes qualquer coisa, até mesmo vai lá já para arrumar briga, então você acaba entrando, assim, né, acaba entrando num ciclo vicioso ruim, porque quando você vai lá, apesar da sua intenção ser boa, o que está tendencioso a acontecer? Está tendencioso a sair uma briga, alguém disparar uma arma, você ser atingido, a briga vir para cima de você, ou você ser assaltado, ou algum bêbado vir querer implicar com você, coisas do tipo. Então você está num ciclo vicioso ruim. E a mesma coisa acontece num ciclo vicioso bom, né, por exemplo, ao invés de você ir nesse mesmo baile funk nesse dia, é, isso é um problema também. E vamos supor que no mesmo dia desse baile funk, você também tem a opção de, por exemplo, você quer se profissionalizar no poker, uns caras do poker estão afim de ir num pubzinho, tomar uma cerveja e conversar. Com certeza isso aí vai ser um ciclo vicioso bom, que vai surtir efeitos positivos dentro da sua vida. Você vai lá, provavelmente vai dar risada, vai aprender um pouco sobre o poker, vai interagir com pessoas do mesmo nicho teu, então você vai aumentar o teu networking nessa área, e isso vai gerar grandes, grandes, grandes pontos positivos pra você. Possivelmente você consiga um deal com algum amigo teu, ou o amigo teu é conhecido de algum cara, e acaba te cavalando. Beleza, então são ciclos totalmente opostos. E uma metáfora que eu gosto bastante de utilizar é que esses ciclos são iguais a um carro zero quilômetro. Por exemplo, quando você vai numa concessionária e compra um carro zero quilômetro, vamos supor que você comprou um Ford Fusion híbrido, e, pô, comprou o carro, o carro tá redondinho. Então, beleza, e você anda, anda, anda com o carro, e tá nice, o amortecedor tá nice, o motor tá nice, tá tudo nice. Só que daí você comete um erro a não cometer. Você esquece de trocar o óleo do carro. E parece, né, um esquecimento trivial, assim, algo possivelmente pode acontecer com qualquer um. Assim como você pode fazer uma escolha comum de ir pra um ciclo vicioso ruim, apenas por ignorância, apenas por falta de disciplina, falta de empenho. E por você ter esquecido de trocar o óleo do carro, aquele óleo acabou virando uma graxa. Aquele óleo virando uma graxa, o que que acontece? Ele aumenta o atrito no motor do carro. Aumentando o atrito no motor do carro, o motor começa a crescer com uma frequência maior. O motor começando a crescer com uma frequência maior, a ventoinha é acionada por mais vezes. A ventoinha sendo acionada por mais vezes, ela sobrecarrega a bateria, porque é a bateria que alimenta a ventoinha. A bateria sendo acionada por mais vezes pra alimentar a ventoinha, acaba descarregando com uma frequência maior. A bateria descarregando com uma frequência maior, acaba fazendo com que o alternador sobrecarregue, trabalhando muito mais vezes pra carregar aquela mesma bateria. Então, uma simples troca de óleo acabou gerando uma tendência ruim dentro do motor. Agora, a ventoinha está tendenciosa a queimar por uso excessivo. O motor do carro está aquecendo demais, então está tendencioso a fundir. A bateria está tendenciosa a ter que ser, a viciar, a ter que ser descartada por uso excessivo. E o alternador também está tendencioso a queimar de tanto uso pra carregar aquela bateria. Então, um simples detalhe acaba acarretando uma tendência ruim pro carro inteiro. E isso acontece na vida também. Por exemplo, nesse baile que você poderia estar ali, você está tendencioso a acontecer várias coisas ruins. E do mesmo modo, quando você está em lugares bons, você está tendencioso a acontecer coisas boas. E é por isso que muita gente, por exemplo, quando está em uma fase ruim da vida, acaba falando, pô, parece que quando estou cagado, tudo dá errado, né? Tudo pra ajudar conspira. O mundo está conspirando contra mim. Está tudo dando errado. Não é bem isso. É provavelmente o cara esteja num ciclo vicioso ruim. E assim é o pôquer também. Agora, voltando pra responder a pergunta sobre horário. Então, às vezes, em busca de um horário melhor, de um fio de mais soft, você acaba sacrificando outros pontos da vida, né? Outros pontos que, naturalmente, pra você desempenhar um alto desempenho dentro do pôquer, deveria estar equilibrado ou balanceado. Ou seja, você trocando o dia pela noite, sua vida social passa a ser um pouco pior. Ela passa a ter um déficit aí. O seu estado físico também passa a ser um pouco pior. Como você, a tua parte ativa do dia é à noite, você passa, vamos supor, a ficar um pouco mais desleixado com a sua alimentação. Você tem que fazer, ter uma alimentação um pouco mais silenciosa, então não pode estar determinados ambientes aí cozinhando de madrugada por conta de poder acordar alguma pessoa nesse determinado tempo. Você não vai poder, por exemplo, fazer uma academia, porque grande parte das academias não estão abertas de madrugada. Então, acaba sendo um ciclo vicioso ruim. Você achou que seria legal por conta do edge extra que você ganharia, mas você acaba tendo um déficit na sua vida social, um déficit na sua vida alimentar. Você acaba estressando com isso muito mais. Você acaba estando mais suscetível ao erro, mais suscetível ao estresse. Você acaba se desleixando um pouco com o seu físico, fazendo com que a sua energia, a sua resistência física passe a ser bem menor. Então, são diversos fatores negativos contra um apenas positivo. Você apenas tem um field menor e um edge um pouquinho maior, porém, acaba desbalanceando todas as outras áreas da vida. Então, por conta disso, acho que sim, o melhor horário é para se grindar em horário comercial até o finalzinho da noite. Então, acho que das nove da manhã até... para aqueles que encerram o grind, sei lá, meia-noite, uma hora, é um bom horário para se grindar. Deixe o resto para descansar. Também não estou falando que deva grindar das nove da manhã até uma da... das nove da manhã até uma da madrugada. E sim, que o seu grind se encaixe dentro desse período. Use o restante para descansar mesmo. Ficou bem claro a resposta sobre o horário? Deixa eu ver, 20 anos, entendi perfeitamente, depois eu aplico a filosofia do Karatê em tudo que faço na vida. Bacana, Camila, né? Bacana mesmo. E realmente, é muito aplicável em todos os setores da vida. Não só no poker, não só no relacionamento, não só na parte da saúde, na parte física, na parte financeira, em todos os setores, é bem aplicável isso sim. Bom, é isso, galera. Se não tiverem mais nenhuma pergunta, estão dispensados por hoje. Foi um prazer tê-los aqui me escutando por cerca de duas horas e meia. Vou disponibilizar o link para vocês lá no chat do Skype sobre a aula de CBET. parte 1 e parte 2 e também o link de uma hand-risk review de um 4,50, 180 players. Fica assim, então. É bacana o feedback ali do Bruno Andrade. Espero que tenham gostado, sim, realmente. E futuramente, quem sabe, estarei aqui aplicando algum tipo de aula teórica para vocês. algo daí que tenho certeza que vai empolgar bastante vocês. Aqui é isso. Valeu, abraço a todo mundo. Tenha uma boa noite. IGL nos panos aí para todo mundo. Valeu, grande abraço. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.